Olá, amores! Hoje eu vou ensinar vocês a como bolear corretamente os nossos brigadeiros, pra ele ficar bem redondinho e bem lindo. Aí eu tô usando a minha massinha, eu uso desse jeitinho, gente, eu ensinei pra vocês lá no meu Instagram, mas se você quer aprender, deixa aqui nos comentários. Então, eu enrolei com a mão bem aberta, tem que ir enrolando até ela ficar uma bolinha bem certinha. E você vai e coloca no seu granulado. Esse granulado, ele é de chocolate, mas você pode usar o granulado que você quiser, granulado belga. Ele fica super lindo e super maravilhoso. E pode ver que eu faço essa bolinha bem na palma da minha mão e deixo a minha mão bem aberta e já coloco ali. Nós vamos fazer assim e depois vamos bolear novamente, tá? Pra ele ficar bem perfeitinho, é muito importante você enrolar ele assim e enrolar novamente depois, quando você passa ali no granulado. Eu umedeço a minha mão com a água mesmo, não coloco manteiga nem margarina. E esse brigadeiro é perfeito, gente. Se você quer aprender, eu vou deixar aqui embaixo, no box de informações, o meu e-book completamente gratuito pra você baixar. E depois que eu fiz isso, eu joguei todos os meus brigadeiros e fui colocando o granulado, eu fui envolvendo. E agora a gente vai bolear novamente. Gente, observem a minha mão, ela tá com a mão bem aberta e bem na palma. E olha que perfeito que ele fica. Fica muito lindo. Uma outra opção pra deixar ele bem perfeitinho também, é bolear com a mão aberta e depois na palma da mão você vai fazer bolinhas pra ele ficar bem certinho. E olha que lindo, gente. É muito importante você fazer isso, não tirar o granulado dali e já colocar na sua forminha. E é essa maneira que eu faço, fazendo com a mão como se fosse uma conchinha e bolear certinho. E olha que perfeito que ele fica. E contem aqui se vocês gostaram do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, inscrever no nosso canal. Também não esquece de ativar o sininho das notificações e me seguir nas redes sociais. Um grande beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!